Pelo menos um tem que tá com a lanterna, fica afastado, fica afastado, fica afastado, fica afastado, fica afastado, não fica atrás, limpa, 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 muita zona, pessoal, limpa a rádio, eu vou ficar aqui iluminando vocês, tá bom? Deixa eu falar, fica afastado do outro, dá pra passar pra lá, pra aquele outro lado, dá pra nós atirar de lá, se ela atacar nós, dá, pô, se liga aqui, chega aí. Pô, para aí, pô, você tá muito longe, tá muito longe, velho, tem o gasolto aqui, é o tempo de renascer esse bagulho aí, cês sabem voltar aqui, né? Arca aí o lugar, cês sabem voltar? Cês sabem voltar aqui? Arca aí, pô, os caras aí, os caras aí, velho, tô vendo, caralho, tô vendo, sou cego não, rapaz. Agora vou ter que voltar lá, pegar a posição, rapaziada. O viado aqui não se garante, não, se garante, não. O cara falou que faz pessoas, a gente devia ter chegado e metido, fala. Fazem cinco, o maluco falou que tava em oito pessoas, como que faz cinco, com futebol, dois, com futebol, dava em oito e dez. É, com fuzil aí, da dona, depois eu vou fazer uma com a 47 pra mim, fio, ô, ô, você viu lá, velho? Ô, vai capotar esse carro não, hein? Vai dar macio. Não capota, esse daqui não capota, velho. Ele desvira? Cê é louco, um AK-47 ou um MP5, velho, um AK-47 ou um MP5, cê é louco, eu vou fazer uma AK-47 ou um MP5. Cê é louco, altas armas da hora, cê viu? Cê é louco, e agora esses craft aqui aí que a gente descobriu, fio, cê é louco. É, eu não sabia daqui, não. Nem eu. Tô vendo, ainda bem que eu tive aí de fazer parceria com os vermes, velho, de... Tá indo pra onde? Pra fazer esse boss aqui, mano. Lá pro esconderijo, Lázaro. Vem se é onde é? Tu vai ver. E aí, que que deu o negócio do crã lá? Ainda não responderam. Eu falei lá na live do tio Lulu, o tio Lulu falou que não vai ver esse final de semana, não. Só vai ver se ele tá jogando o God of War. Tá com... Bordei. Tem que esperar voltar. Cê tá com quantas balas aí, Viano? 20 balas. Porra, eu tenho 80 aqui, mano. Te deu 20, porra. Ah, dá mais 20 também, então, mãe. Entendeu, pai? Eu vou te pegar lá mais 30 balas. Então dá 20 pra mim aqui. Bota no porta-mala. Já vou pegar umas mãos. Ô, sai do meu porta-mala. Sai do meu porta-mala. Bota aí no porta-mala, cara. Eu não quero nada em que tem, não. Maluco. E aí, botou aí? Tá cheio, tá cheio. Passa aí, vim. Passa aí, se for pra mim, eu faço. Se ela me ver aqui dentro, olha aquela parede. É isso. Sentimento seu nenhum. Te amo e você é dentro. Passou pra mim, não foi, não. Tem luxo também, né? Como que tira aquele chat ali de cima, que eu não sei? Chegou outro lugar lá. Eu acho que aqui naquele outro lugar também tem box. Chat, velho. Aquele do box, você tem que tirar? Coloquei, Zé. Coloquei. Ah, não tem, não. Fim disponível o porta-mala. Ah, é? Tô. Ué, passa. Ah, tem esse poderinho. Calma aí, peguei. Deixa eu devolver os trancos aqui. Ô, viado, eu tava vendo um bagulho hoje lá. O... O campeonato CSGOL lá, tá ligado, mano? O cara ganhou um i9, viado. De décima terceira geração, viado. Mentira, caralho. É isso mesmo? Mano, custa 4 mil o bagulho, tá ligado, Zé? É isso. Pô, tô pelo zumbi aí, cara. Não, tô pelo zumbi não, cara. Você sabe que a gente conhece cientista aqui, né, Zé? Tá pulo. Eu ia desenvolver mais coisa naquela história. Eu devia ter desenvolvido mais coisa. É isso, calma. Aguenta o coração. Tô preocupado, tô preocupado, Zé. Vai dar bom, se um dera dá um jeito. Nós sempre damos, ué. Nós sempre demos um jeito, né? Não é? Dominamos o Brazuca sem um real no bolso. Não é? Passar um lugar pra encher água, hein? Calma aí que a gente já tá voltando, viu? Tá o tempo que dá um horário, né? Qual o tempo? É, acho que a partir de meia-noite. É, só vier me pegar umas balas aqui, já tão voltando. De onde que é esse esconderijo aí, Vichy? Tá na grube. É uma casa, é? É uma casa, mas, mano, lá tem muito. Por que a gente não vai lá no cordão lá, pô? O cordão fica de dia, porque eu lembro que eu fui de dia, ele tava. O cordão... Ô, na praia? Onde que é esse cordão? Não, é ali. Não, é ali. O cordão de dia e ela... Caramba, o celular desligou. Quando você vai vender a semente da fazenda lá, vender a... Vender os bagulho aqui, porra. Porra, meu telefone desligou, pera aí. É, é Grape Seed, eu acho que essa é a cidade. Onde tem, tipo, uma... Aí dá pra de boa. Mano, tu não quer fazer isso, né? Vambora, vambora, vambora. Não, mano, tem o boss lá da praia. Pra mim, nós faz os dois, gato. Pra mim, nós faz os dois. Faz o cordão, depois do cordão, dependendo, nós faz o outro. Hoje mesmo, vocês demoraram aqui até o caminhão dormiu. Capotaram o caminhão? Capotaram o caminhão, mano. Meu Deus do... Ah, não, 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 não. Eu não quero nem... Viu? Acordamos ele. Acordamos o ótimo crime. Boa, boa, boa. Não, eu nem sabia, velho. Eu nem sabia, velho. Olha lá um cara lá atrás. Não, não, não coloca não. Vai lá de pé. Fica aí, fica aí. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Deixa eu cair. Pô, sai do carro, Zé. Você vai tomar dano. Sai do carro. Sai. Espera o que te... Calma aí que a gente tá voltando, tá comigo. Pode ser o ID, pode ser o ID. Deixa eu ver, deixa eu ver. É 282. Tenta entrar aí. Não, trancado. Tentando aqui com o aparelho. Trancado. Mas só faz o que você tem que fazer, hein? Tô esperando. Não coloca mais essas paradinhas aí, não. Com certeza. 282. Tá me escutando? 2 o quê? A gente tem que dar um jeito de descapotar ele, velho. A limousine consegue descapotar. Relaxa, relaxa. Qual é a limousine de chegar aí? Tá com um negócio da polícia, tá quase... Ó o zumbi tentando pegar eu aqui. Baixa, rapaz. Tão voltando já. Aê, caralho. Cês tão brincando de bate-bate aí, é? A gente tá tentando desvirar ele, velho. Aí, desvirou, desvirou. Deu bom, deu bom. Ó, pessoal, eu já vou ter que ir na árvore, viu? Vamo, muito bom. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Vamos no gordão, pô. Bora no gordão. Bora no gordão. Mas tem lá aqui no gordão? Faltam uns 10 minutos, mano. No gordão deve ser lá no... O zumbi apareceu ali dentro, tá louco? Vambora, liga os botões. Tô no carro. É perto daquela fazenda ali, pô. Que tem o campo ali de tomate, laranja. Tem o couro, tem a maca. É lá, na casa que pega fogo. É ali perto. Aqui, vê que botou a barrigada aqui na porta. Tá caixando, véi. É melhor nem tentar ir lá, véi. Ô, viado, botaram a barrigada aqui na porta, véi. Vem, 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 vem. Vai, que ela vai sumir, véi. Ixi. Olha quantos zumbis que tem aqui, véi. Falou que faltava um pouco de minuto mais rápido, véi. Opa. Não, véi. Até da meia-noite ali é rapidão. É uma hora da tarde ainda. É, então. Mas vai rápido, véi. É, rápido mesmo. Rapidão passa. Na hora que mais tá aqui, passou 10 horas. Um dia, um dia não é mais de uma hora, não, véi. Falta 12. Rapidão, pão. São meia hora, 10 minutos. Acho que uns 10. Tá, eu vou ter que sair aqui. E nem é um dia inteiro. Falou, moça. Para de bater, Zé, porra. Obrigado, doutor. Boa noite aí. Eu sou piloto. Você não fala comigo assim que eu vou ficar contigo, maluco. Onde é que é o bagulho? Onde é que é o bagulho? Quem que precisa de um Porsche em ponto? Tá numa cidade apocalipse? Ninguém, maluco. Não, né, véi? Essa localização aí, olha aí, olha aí. E eu tenho o GPS, por acaso? Abra o mapa, porra. Já apareceu aí. Eu não tenho o mapa. Que, velho? Eu sou maluco. Ah, dá o ESC, Zé. Olha aí, olha aí, vê se é aí. Que que é? Esquece que no meio do seu bundinho, papai. Não fica atrapalhando o carro, não, viado. Não fica batendo os carros, não. Já vai dar uma hora, já. Meu Deus, Zé. Já, viu? Isso demora demais, mano. Daqui a pouco eu também tenho indiná, né? Eu também não posso nem esticar muito, viado. Eu vou pegar três horinhas e meia. Ih, tem que mexer nos trem aqui ainda. Eu vou até umas duas horas hoje, não é real, mano. Tá louco? Duas horas da manhã, mano. Coisa boa. Vambora. Matar a bosta. Tão voltando, tá voltando. Vocês vão me guiar. Vai na porra do mapa, viado. Pode ir pra cima. Pode ir reto. Pode ir reto. Pode ir reto. Toda vida. Pode ir reto. Pode ir reto. Fechou. Acabei de ver. Sentimento seu nenhum. Aí, por que a gente não vai no banco ver se tem moeda de ouro lá? Que não. Zona neutra, sem governante. Ei, rapaziada. Nós estamos tentando matar um zumbi muito louco aqui, rapaziada. Um zumbi muito forte, mas tá foda. Opa! Tá foda. Mas vamos conseguir. Meu Deus. Meu Deus, o quê? Meu parceiro. Tá louco, tá me escuto? Isso aí, rapaziada. Estamos chegando na agorinha. Estou indo reto só, hein? Pode ir, pode ir. Agora vai dar bom, hein? Por quê? Pra trás, pra trás. Naquela estradinha de terra. Pera aí, pera aí. Não, 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 não. Rapaziada, acho que 18 horas já libera, hein? Vem pra cá. Eu acho que é aqui, velho. Olha aí, olha aí o mapa aí. Vamos ver. Se não for 18, vai ser... É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí mesmo. Vai lá. Vamos ver então, zumbi. Cuidado, cuidado. Não, não corta. Ah, cuidado. Cê não me conhece, que é o maior cortador de estrada do mundo, maluco. Antes do Pocalipse era conhecido como cortador de estrada. Antes era o capota-carro. Tá me tirando? Tá me mexendo? Eu tenho uma arma. Tá me mexendo o quê, rapaz? Olha, olha. Vai devagar, porra. Aqui é piloto, rapaz. Piloto. Não é ali não, viado. Acho que é aqui, ó. Os caras lá em cima da casa, lá. É os caras, pô. Ah, tá, velho. É a limusinha. Ô, boi. Ô, boi. Pois aí, aada. Porra, quem tá correndo ali na montanha? E você, nem, tchum. Ah, jogando aí. Será que tem algum reágio por aqui? Tem algum reágio por aqui? É ali embaixo, velho. Eu tenho água. Tá onde? Ah, é isso aí, ó. Eu ia demitirar não, já. Aí, rapaziada, aproveita e dá um... Como que é o nome? Um coletezinho aí que vocês... Pô, vou descer lá pra ver se vocês veem o topo. Vê lá. Eita. Falta 8 minutos, velho. Vem cá, tem... Pera aí, vou descer lá. Me deram aqui dentro dele. Ué, travei, tchau. Vou ter... Pô, parece que cada hora aqui é um minuto, vagabundo. Essa vagabunda não tá aqui, não. Quero água. Quer dizer, quero coletar água. Aqui tá claro. Eu acho que é por causa disso, velho. Tem que esperar... Reágio? Será que aqui é um reágio? Pra ficar de noite. Tá clarinho, velho. Dá pra ver tudo. Toma. É mesmo? Ficou muito melhor pra ver. Toma. Toma. Mato, bichinho. Aí, rapaz. Deixa o bicho pra lá, rapaz. Deixa o bicho pra lá. Toma uma água aqui, que realmente começou a dar seda lá. Acho que agora vai dar bom, hein, rapaziada. Eu acho que agora vai dar bom. Não, agora deve dar bom. Deve dar bom. Pelo amor de Deus, deve tá bom. Ué. Olha isso aqui. Aê, ué. Aê. Ué. Cê tá bem aí, meu parceiro? Tá bem. Sim, mano. Fabi, eu liguei o cronômetro aqui. Um minuto, ele dá quase dois... Então vai ser mais de um minuto a hora aí. Vai ser uns dois minutos a hora. Tranquilo, pô. Por hora, tá de boa. Rapidão. Falta pouco. Mais uma hora aí. Pode ficar em cima dele, assim. Se você coloca de novo. Ah, quando for começar lá, você dá o primeiro tiro, viu? Sim, ó, sim. É, porque ela vai em você, provavelmente, porque você começou. Aí tem que correr pra cima do... Da onde? Que ele vai correr pra cima do... Da onde? Vai correr pra cima do cara, ué. Não, ele vai correr pra cima da onde? De alguma mesa? É... É... Mesa de sinuca. Tem... Agora tem que dar bom, hein, rapaz? Tem que dar bom. Pô, mano. Esse propriedade dos dois aqui, mano. Como é que faz pra criar mais espaço no baú, mano? Tem que ter uns itens, tá ligado, viado? Qual? Você fala no baú da casa, né? É. Aí tem que ter uns itens, viado. Agora, de cabeça, eu não sei, tá ligado? Mas tem um comandinho que você joga lá e aí demora, acho que 24 horas... Oito ou 24 horas pra fazer, tá ligado? Ah, tô ligado. Por que tem GPS sobrando, hein? Pessoal no baú, dá. O que eu queria mesmo? Tá muito claro aqui, eu tinha ganho. Ah, menti que os caras botou barricada até aqui, mano. Ah, ela apareceu, apareceu, apareceu. Voltou, ela voltou, ela voltou, ela voltou. Bora, bora, bora. Vai, bora, bora. Vai, bora, bora. Vai, bora, bora. Tá aí, o resto do pessoal não vai. Desce barricada aqui, mano. Prepara e vamos começar, chega aí. Cuidado, pula aí. Tem que pular, pula aí. Tira a arma da mão. Tem cara aí? Eu tô formando aqui, mano. Caralho, viagem. Sai do bagulho. Bora, rapaziada. Prepara lá embaixo. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Dá tiro não, tem gente ainda aqui. Tem gente pra chegar ainda. Dá tiro não, porra, dá tiro não. Agora a gente sabe que depois é de doido. Alguém vai lá, vai dar um tiro nela. Tô indo, tô indo. Espera, espera. Calma aí, espera. Vou subir aqui pra preparar. Quem colocou essa barreira aqui, velho? Pula por... Ó, vem comigo aqui quem falou que tem barreira pra colocar aqui. Vem comigo aqui, ô... Ô, Jeff. É o Jeff ou era o... Eu tenho aqui. Vem comigo quem tem barreira aqui. Cara, onde eu fico, velho? Eu tenho, mas eu vou botar... Eu tô conseguindo pegar barreira. Vamos levantar, vamos levantar. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tô aqui, ó. Tô aqui, mano. É que eu coloquei sem querer ali no chão. Vem aqui então, viado. Aí eu vou. Eu ainda não fui, calma. A parede é só cinco segundos, né? Deixa eu só ver ela aqui, rapaziada. Não, fica mais... Olha ela aqui, rapaziada, ó. Não tô conseguindo outro. Olha ela aqui, ó. Eu entendi, ó. Vem cá. Olha ela aqui, ó. Aí, vai, 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 vai. Como que coloca a barreira aí no chão? Se esconde, se esconde, se esconde. Bora, rapaziada. Calma aí, deixa eu... Calma aí, deixa eu... Como que coloca a barreira? Shift e... Shift mais capsulado. Acelera, acelera. Bora, rapaziada. Ô, não... Ninguém fica um na frente do outro. Toma cuidado. Ninguém fica... Aí, ó. Ele tá trancado lá. E não tem... Ó, deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu falar. Pera aí. Fica longe, fica longe. Talvez eu não vou atirar. Pera, pera. Se a bruxa perder visão, não muda de posição, tá ligado? Não muda de posição, porque senão pode acertar o outro. Vou atirar. Um, dois, três. Pera aí. Pronto. Ué? Correu já. Mentira, morreu o quê? Correu, morreu. Correu. Cabeça, na cabeça. Calma aí. Ué. Na cabeça. Espera levantar, se você atira da cabeça. Visão, não tem mais... Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Uou, para, caralho. Um de cada... Um de cada vez, um de cada vez. Faz fila, um de cada vez. Um de cada vez, um de cada vez. Já foi, já foi, já foi. Já foi. É, dá um zambique com mais um zambique. Caraca, vamos estar atrás do outro. Ai, ai, ai. Ela não apareceu pra mim, não. Quem teve sorte? Quem teve sorte aí? Ninguém. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei. Eu peguei moeda de ouro. Eu peguei moeda de ouro. Eu não tô vindo ela, não. Eu negassei, mano. Achei. Revista de novo. Três couro. Só moeda de ouro. Três couro. Será que é ser pedeneiro? Ah, foi até... Caraca, achei que ia ser mais difícil, mas também... Olha aqui, quer ir no boss grande. Quer ir no boss grande. Bora, 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 bora. Já vamos logo. Vamos logo. Vamos logo. Vamos logo. Bordão. Bora, bora, bora. É o marca do caminhão. Aí, rapaziada, depois que nós fizer o outro, nós já volta pra esse, viado. Dá pra farmar umas moedinhas de ouro, hein? Então acelera. Tá. Tem que ser rápido. Pode perder tempo. Mas só dropa moedinha de ouro ou dropa arma? Dropa arma. Ah, não. Não tem arma da mão, porque não consegue pular, galera. Não consegue, não consegue. Olha as balas, velho. Dá pra pular, não. Com 60 balas. Sai da frente aí, sai da frente aí. Tenta passar aí. Tente de bala. Não sei, só fazer uma barricada. Não, não de cada vez aí. Senta no chão. Senta no chão. Só fazer uma barricada aqui, ó. Senta no chão. Com licença, Brody. Senta aí, senta. Sabe aqui, ó. Atrás... Não. Colocou, Thiago, sobe por aí, ó. Ah, quem colocou outro? Ah, não, velho. Aí, essa aí, dá, dá, é melhor. Vai, vai, vai. Que que é, velho? Que que é, calma? Ae, sobe que sai fora. Sobe que sai fora. Sobe nessa daí, sai fora. Se fez barricada, mano. É só subir nessa. Tô morrendo, velho. Não tô vendo nada, velho. Tô morrendo, tô morrendo. Vamo morrer, velho. Ó o cara aqui, tá. Pula aí, pula aí, cara. Pula aí. Dá um barra sentar, deitar, sei lá. Será? Ai, ai. Barra rastejar, barra rastejar, barra rastejar. Barra aí, rastejar. Fica pulando, velho. Vai perder muita vida. Barra aí, rastejar, galera. Valeu! Galera, só pula um de cada vez, cada vez. Fica junto a um, depois vai outro, vai. Não fica perto não, hein? Fica se socando. Ah, mano. Mano, eu tô burado dentro da casa, velho. Dá o e sentar, mano. O e sentar aqui, ó. O e sentar. Quem tá no outro lado aí. Ixi, fui pro limbo, fui pro limbo. Que trem que é esse? Fui pro limbo. Voltei. Voltei. Rapaziada, vai no de cada vez aí. Já deu seis horas. Acelera, rapaziada. Vem tirar essa barreira aqui com seus dentes aí, ó. Como que tira? Tem como tirar? Não tira, só espera. Merda de ouro. Alguém colocou e ela bucou aí, porque ela ficou metade pra fora e metade pra dentro. É, bota em primeira pessoa, bota em primeira pessoa aí e vem aqui no cantinho. Como é? É o seguinte, ó. Subiu, subiu. Em diagonal, em diagonal, em diagonal. Vai subir pelo... 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 Pelo cantinho. Pelo cantinho. Pelo cantinho. Pelo cantinho. Pelo cantinho. É isso aí, rapaziada. Eu achei que você ia... Só pra correr, mãe, vai pra diagonal. É difícil. Coloca lá mesmo, hein. Mas sai daí, sai daí pra dar espaço. Tem que ser um de cada vez, não pode não. Foi a primeira passada. Eu vou segurar, eu buguei aqui pra fora. Eu não gastei muita bala com ela de... Todo mundo saiu? Eu gastei, viu, véi. Ela pegou pra nada. Ela sumiu pra mim no chão na hora que eu cheguei perto. Eu gastei bala pra caralho, viado. Papo correto. Também, viu. Eu gastei... Eu tenho 34, eu tenho 34. Mano, a questão... Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui. Mano, bora. Atirar nela só na hora que ela levantar. Isso que eu falei. Mas vamos acelerar, rapaziada. Vamos acelerar. Porque senão vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Vamos acelerar, vamos acelerar. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora rápido, né? Vai. Depois de meia-noite, soma a outra. Vamos ver se dá pra ter que ir mais uma. Ah, dá, dá. Agora... Quem sabe o diabo vai na frente aí. Ouça, vou esquentar a comida aqui, rapidão. Pera aí. Tô aqui, não consegui pular essa porra, hein? Bora, galera. Acelera. Tem gente lá dentro ainda. Não põe a primeira pessoa diagonal. Ilumina pra ele aí, cara. Ai, do inferno. Primeira pessoa, primeira pessoa. Oi. Perta o V, perta o V aí. Bota sim. Mano, ninguém tá te atrapalhando aqui. Ninguém tá nem perto. Tá faltando... Tá difícil, mano. Tem... Você tenta pular em cima. Tenta pular em... Não é tenta pular pra cá. Tenta pular em cima do pneu. Em primeira pessoa, cara. Ele não sabe o que é o Diagonal lá. Virando pra direita. Vamos lá no Gordão? É no Gordão lá. Bora, bora, bora. Pera, agora é eu. Conseguiu? Conseguiu? Todo mundo? Então bora. Não, falta eu. O Nicolás... Falta o U, cara. O Nicolás tava fora. Primeira pessoa. Primeira pessoa, olhando pra mim. A Diagonal aí, pra direita. Filmos lá pro Peru e aí fiquei. É foda sim. Não, mano. A puta que pariu. Você é burro também, hein, cara. Pode andar com você, Thiago. Ah, deve ser mesmo. Ih, difícil. Até chegar lá, né? Tá ferrado já. I see you. I see you. I see you. E aí? Conseguiu? Não vai dar nem tempo, velho. Não vai dar nem tempo, velho. Não vai dar nem tempo. Cadê a galera, velho? Conseguiram? Cadê vocês, rapaziada? Bora. Tem um cara preso aqui. A gente já começa lá, a gente já começa. Tem uma hora pra... É, eles pegam o teu Deus. Bora, rapaziada. Desenrola, 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 mano. Os caras não conseguem pular o bagulho, velho. Desenrola aí. Vamos me adiantando, porque senão vamos perder lá, hein. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Cadê o carro de polícia, mano? Alguém marcou? Alguém marcou no GPS deles? Marquei aqui no caminhão. O GPS deles, deles, deles. Não, a gente não sabe onde é, mano. Caralho, mano. Cês tão indo aí, tá deixando o cara, velho. Volta, volta, volta. É, volta o caminhão. O caminhão tem que parar aí. Volta, volta, volta. É, mas só tem um carro da polícia lá pra ele, não tem? Volta aí. Porra, isso aí os caras é foda, velho. Ai, difícil. Vai embora, hein. Eu vou aqui no posto, vai ver se tem... Garagem 13. A onça, a onça, a onça. A onça. A onça. A onça ali? Tá, tamo indo. Garagem 13. Vem pra cá, vem pra cá. Garagem 13. Também na garagem 13. Vai explodir o posto. Fica, Isa. Fica, Isa. Ai, vamos ver aquela bomba ali. Vamos ver aquela bomba ali. Coloca o carro ali na negócio, Isa. Bomba. Isa, pera aí, pera. Pera aí, Isa. Lute de mecânica aqui atrás, cara. Quer que eu saia dele? Não, não. Vou ver se tem a mesma greve. Aí o carro da polícia aqui, bora. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Não vai ficar sem tempo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Nem tenta, nem tenta. Tá roubando combustível. Vai, rapaziada. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Puga limpo. Puga limpo. Puga limpo, tem bateria. Não vai dar tempo, mano. Vai, 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 vai. Caramba, a gente tem que iniciar o código zero. Puga limpo. Não vai sim. Achei que era só até meia noite, cara. Até seis da manhã. Pau. Esses caras, mano. Esses caras chapadas, né, velho? Eita, velho. Tem muito medo doido junto. Caminhão não mata, cara. Caminhão não vai matar. Caminhão não vai matar. Caminhão não vai matar. Ah, velho. Eita. Quatro caras matam ela tranquilo. Tem uma polícia atrás de vocês aí. Como é que tá o boadão nosso? Eita, porra. Tem que passar de lado, ó. De lado eu vou. Falta que é TH na região. DCL. Puro caramba. Puro caramba. É DSTQSU. É RTS de 31 e 60. Que, 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 que. Ele tá passando aqui pela direita, passando pelo posto. Parece que eles vão descer pra abastecimento. Não é, não é RTS de 31 e 70. Não faz nada, velho. Que que tem voz não? Pra que que tá parando? Nós estamos sem tempo, gente. Vamos? Já até seis da manhã, cara. Não, mas seis da manhã é um pulo, cara. 45 de última geração. Que é S&N? É ABCD? A chuta? Vai ser uma coisa da noite, né? Não, com o gordão lá, o fim de dia. QTA, porra. Não sei hoje. Como é que é? QTA agora. Dá uma olhada lá. Ah, velho. Vai acompanhar aqui, mano. Desculpa. De boa, de boa. Bora, dá QTI, bora. Eu achei que era aqui, já. Por isso que eu já desci. Bora de RTX 3060. Bora, rapaziada. Acelera aí. Passando pelo berinjela. Depois eu guardo o caminhão numa garagem e a gasolina volta. Volta não, velho. Tem vez que não, velho. Tem vez que não. Calcula isso que isso não acontece. A gasolina sempre volta. Não. Olha essa limusine, velho. Bicho, é muito rápido. Meus carros, tudo bom. Ele segue pela contramão aqui, ó. Negativo. Ele sabe que é minha prisão de arco, né? É que o cachorro não pega, né? Ele tá seguindo aqui sentido prisão. Eu vejo. QSL. Berinjelo. Berinjelo na voz. QSL. Peraí, peraí, peraí. Calcinho. Rapaziada, fala somente o necessário na rádio aí, por gentileza. Rapaziada, cuidado que aqui o cachorro pega. Cuidado. Cala a presa. Rapidão, limpa cá. Tem que passar pela direita da ponte, se quiser atravessar pelo norte. Nessa direita aqui, o meu... O grafo por um março já baça. Vai pela direita lá, mano. Trilhas do trem. Ih, o cachorro vai morrer. Não, cara. Na fazenda. É da onde isso, cara? O caminhão foi lá por cima. Não sei, tá. Vai lá pela direitinha, caminhão. Nós vamos crash. Mas é na fazenda, viado. Sim, mano. Tá no mesmo lugar, viado. Na fazendinha. É do outro lado lá, pô. O combustível tá acabando aqui, né? Acabou, você tá? Tá acabando. Caralho, então fodeu. O que eu tenho, viado? Eu tenho aqui. Demorou, demorou. Eu tô zerado. Pra mim aqui, a gente já tá cheio. Cuidado com o bicho aí, o policial do embassado. Eu sou polícia, eu não sou do Ibama. Ai, ai. Toma. Toma. O indivíduo acabou de capotar aqui, cupom. Qual é o teu nome, mano? QSL? QSL também? Total, QSL. Segura percepção, LHC, não acho que é isso, mano. Não acho que é isso. Não acho que não. Puta que te pariu, QSL do QT, do QT, do QT, do QT, do QT, do QT. Them deus tá felizão, né? Passa de cima do viagem. Moana Lívia. Moana Lívia? Quase crashei. Crachei. Puta que páreo. Crashei rapazinha. Vê se eu ia do rapidão pra pegar os caras. Oh merda, crashei. Não, tô entrando, tô entrando. Mara que tenha escrito só eu, né? Já tô entrando de novo. Aí rapaziada, tô voltando do crash. e aí tem alguém na rádio e os caras tá voltando os caras tá voltando o cachorro acho que geral cachorro e cachorro também cachorro cachorro e rapaziada tá crachando é foda aí vamos ver de novo em alguma coisa aqui nessa aí que que foi mano fica parado fica parado que parar achei pela segunda vez velho calma e coloca aí mete um fps outro que eu parado da outra vez aconteceu isso comigo você vai ter que sair daqui não tem que colocar você no carro todos nós vamos ter que sair devagarinho você conseguir sair daqui que eu parado aí mano nós colocamos outra pra que diminuir um pouco do gráfico em um põe aí fica parado aí não para o carro chegar nós vamos sair devagarinho eu consegui sair eu caí e foi só duas né eu fiquei quase uma hora vai fora sério nesse norte aqui não rola vim pra cá não porque o que será que tem que é um erro que tem mano acontece com um monte de gente tem mais aí que caiu também foi só isso só você não chamar a peça aí vocês ouviram aí né rapaziada tava tentando gerar um conteúdo para você achamos rapaziada crachamos eu acho que o como é que seu nome é sempre que o zé periquita que nós vamos ter que voltar a correr de carro devagarinho senão vai ficar só caindo e não acontece isso não tô crachando cara tô crachando qualquer rádio qualquer rádio qualquer rádio 333 cara eu vou morrer mano se eu ir pra frente vou crachar vai vem logo sem medo rapaziada eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui porque senão eu vou crachar demais fechou acompanha o próximo vídeo aí pra gente ver o que 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 rola mas hoje foi bom demais rapaz cê é louco mais